E as melhores parcelas do mercado você encontra aqui na consórcio Fiat, sempre com grandes ofertas, não é Celso? É isso aí, para começar, uma EcoSport XL 1.6 2007, direção hidráulica, ar-condicionado, trave elétrica e vidro elétrico. R$ 17.900 e parcela de R$ 315,00. Crio Sedan Frex 1.6 2006, R$ 13.900 e R$ 268,00 por mês. Mazafira Expressão Automática R$ 2.008,00 prata, R$ 25.900 e R$ 398,00 de parcela. E uma Pagera Sport 4x4, R$ 2.003,00 prata, R$ 27.900 e R$ 452,00 de parcela. É isso aí, telefone deles, se você conferir na sua tela, agora vamos para a loja 2 da consórcio Fiat, vamos? E nós já estamos aqui na loja 2 da consórcio Fiat e o Cido, como sempre, oferta sensacionais, não é Cido? Tenho sim. Vamos começar com o Monza GLS 95, R$ 3.900 de entrada, mais parcelinha de R$ 2.99. Palio EL 97, R$ 3.600 de entrada, parcela de R$ 2.85. Vectra GLS completo 97, R$ 7.900, parcelinha de R$ 2.99. Está imperdível. O endereço você confere na sua tela, telefone. 3922 1011. Venha para cá, pessoal.